Fala, diretor! Depois de muita insistência, porque o diretor nem queria que eu conversasse aqui, olha só onde é que eu tô. Inclusive, vim com a roupa combinando nesse cenário lindo, nesse dia tão especial, depois de um momento em que mais de 100 funcionários estavam aqui, dedicados, pra trazer muito mais informação pra você. Carlinhos, fecha aqui, Carlinhos, olha aqui, olha só isso, gente. A gente arrebentou, hein? Desculpa, mas a gente arrebentou. Tá aqui, ó, SBT TV em Tempo, arrebentou a boca do balão ontem no debate. Gente, segundo lugar no Twitter, tá, gente? É o assunto mais comentado. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, o assunto mais comentado no Twitter. E eu tô aqui, junto com todas as urnas, do jeitinho que tava aqui. Mandei um recado ontem, tava acompanhando o debate em casa e mandei um recado. Organizei tudo, porque eu vou começar o programa da comunidade lá no cenário do debate, porque um cenário lindo como esse aqui não pode deixar de ser mencionado, de ser discutido, de ser destacado. Tanto que eu vim combinando com o cenário. Você que tá aí do outro lado, aqui, ó, combinando com o cenário. E, gente, tá tudo aqui. Do jeitinho que o Ivan Nascimento e a equipe toda organizou, com todos os assuntos que foram discutidos ontem no debate com os dois candidatos que estavam aqui pras eleições do dia 30. Emprego e renda, olha só, olha só isso aqui, gente. Fui discutindo isso aqui ontem com todos os participantes, com os eleitores. Educação que tá aqui, você que é telespectador, você que é eleitor, você que acompanhou o debate de ontem. Eu não tinha vindo aqui ainda depois que tava tudo pronto, viu? Porque todo mundo organizou isso aqui, passou o dia todo organizando. Eu tava aqui no programa, não consegui vir aqui. Mobilidade urbana. Aí o diretor tá me dizendo que me deram foca, porque senão ia atrapalhar tudo, ia mesmo. Porque a gente se empolga, a gente se diverte, a gente participa. E isso aqui mostra o que é o trabalho de pelo menos 100 pessoas. Pelo menos, viu? Porque sempre aparece alguém de última hora pra poder participar. Olha aqui quem tava na urna. Você que tá aqui do outro lado, olha só aqui, ó. Os dois candidatos que serão votados no próximo dia 30, no próximo dia 30 de outubro. E sabe o que é que eles discutiram aqui ontem? Propostas. Conversaram olho no olho com os eleitores aqui representados por jornalistas, pelos telespectadores do programa da comunidade. Ouviram o que nós gostaríamos de perguntar. Com a participação das redes sociais, você que tava aí do outro lado, ligado no Facebook. Facebook bombou, a transmissão foi ao vivo também pelo Facebook. E você que tá aí do outro lado pode participar e pode conversar com cada um dos dois candidatos. O que é muito importante. Mais de mil visualizações ao vivo. 33 mil só no Twitter. Tu já pensou o que que é isso? 34 agora que eu tô me atualizando o número. E o Marcelo já foi, mas eu estou aqui. Com todos, olha só gente, tudo organizadinho aqui. Presta atenção nisso. Isso aqui significa equipe. Isso aqui significa trabalho em equipe. É isso que é o programa da comunidade. E foi isso que foi o debate. E eu vou tomar aqui, às vezes, da diretoria, porque eu sou uma pessoa boçal, pra agradecer. Vou fazer aqui, às vezes, de todo mundo que tava aqui. O Abdu já tava aqui dando parabéns pra todo mundo. O Abdu Razak Rawash, o Júnior, o Khaled Júnior, veio cedo aqui. Então eu tô aqui pra dizer o seu Otávio também na hora. Ontem ainda, que tava todo mundo aqui, o seu Otávio também parabenizou. Os filhos dele estavam aqui, todos parabenizando a equipe. E eu tenho o que dizer. E eu depois, e eu fui pra casa justamente pra isso. Viu, assisti de casa. Viu o sucesso que foi o debate. Cheguei hoje aqui pra poder apresentar o boletim. Você que acompanhou o boletim do programa aqui da TV em Tempo, acompanhou. E ouvi os comentários pelo corredor. Sabe o que mais que a gente ouviu? Como é que essas pessoas conseguem fazer com que tudo dê certo no final. Porque, gente, é cada detalhe. Desde o adesivo que você viu aqui no chão do estúdio, escrito SBT, nessas cores todas, olha o que você tá olhando agora. Cada detalhe foi pensado. Nada aqui é por acaso. Cada detalhe do nosso cenário, todo bonito aqui, nas cores azul, na cor azul e branco aqui, feito pelo Rio do Lima, que fez a arte. Dá uma panha. Faz uma panha aí, Carlinhos. Olha só o que é isso, gente. Tudo montado. As cadeiras brancas pra contrastar. Os puffs que você muito bem viu ontem, onde os telespectadores estavam fazendo as perguntas e participando desse debate tão importante. Telespectadores que eu digo porque são os eleitores, representados por autoridades, representados por quem fala de cultura, por quem fala de esporte, pelos jornalistas de todos os dias e que acompanham as notícias do programa da comunidade e acompanham as notícias da cidade. Tinha também a representação aqui daquelas pessoas super especiais, que são os deficientes. Então, assim, a gente trouxe tudo isso pra você pra dizer mais uma vez que a TV em Tempo e o SBT têm toda essa participação com você que tá aí do outro lado. Se interessa pelo que você diz. Nós não somos aqui uma equipe ou um programa de TV que tá simplesmente pra transmitir e comunicar sem ter esse contato humano, sem ter esse papo direto com você que tá aí do outro lado. Todas as vezes que a gente diz pra você ligar, pra você mandar foto pelo WhatsApp, todas as vezes que a gente faz transmissão ao vivo aqui pelo nosso Facebook, a gente tá dizendo pra você que é você que tem essa voz. É você que manda! É você que manda em tudo isso aqui. Você que tá aí do outro lado. E com esse debate, com essa característica de debate que nós fizemos, ratificando, confirmando essa autoridade que você tem, que o eleitor tem. Porque os telespectadores do programa da comunidade não são nada além do que os eleitores também. Então a gente tá aqui dizendo pra você que tá aí do outro lado que você pode ouvir a proposta do candidato, que você pode pessoalmente fazer a pergunta para os candidatos, os dois candidatos. Nós tivemos toda a preocupação de convocar pessoas e convocar eleitores que fizessem uma democracia aqui dentro, que tivessem a representatividade das classes. E nós tivemos toda essa preocupação. Todos os que tiveram aqui, ao vivo, com o candidato, estavam representando categorias e representando classes. E você que tava em casa não podia ficar calado de jeito nenhum. Você não podia ficar calado. Você tinha que falar. E nós abrimos todos os meios sociais, todas as redes sociais, pra que você se fizesse ouvir. Porque uma campanha política, uma propaganda eleitoral, uma eleição é feita de eleitores. Nós que empregamos, nós que damos o emprego para os representantes do poder legislativo e do poder executivo. Nós é que estamos dizendo pra eles, olha, a gente vai te dar essa chance, a gente vai te dar esse emprego aí por quatro anos. Mas se tu errar, caboclo, se tu vacilar, nas eleições seguintes a gente te tira. Quem emprega é o eleitor. É o eleitor que tem que dizer. É o eleitor que tem que falar. É o eleitor que tem que perguntar. Não só a representação dos jornalistas, as autoridades, as chefias. Mas não, você eleitor tinha que ter essa voz. E nós fizemos um debate voltado pra isso. Então quando eu falo aqui, muito claro, viu, é importante que eu diga isso aqui pra você com muita clareza. Quando eu falo o jornalista perguntar, eu estou falando do jornalista aquele que está ali naquela posição de autoridade. Claro que nós convocamos jornalistas porque os jornalistas são eleitores também. E eles vieram perguntar como eleitores. Vieram tirar as suas dúvidas, a dúvida do eleitor. E é importante a gente dizer isso aqui. Todas as perguntas feitas aqui no debate de ontem que aconteceu aqui na TV em Tempo foram perguntas livres. Ninguém, a produção, o Ivana Cimento, a Marcela Rosa, a nossa diretora que coordenou tudo isso aqui. Os nossos produtores aqui da nossa redação. Ninguém entregou nenhuma pergunta pra essas pessoas que estiveram aqui. Os temas estavam colocados e nós simplesmente dissemos, façam a pergunta que vocês quiserem. Perguntem o que vocês quiserem para os dois candidatos que estavam aqui debatendo propostas. Debatendo assuntos. Debatendo o que nós precisamos enquanto manauenses, enquanto moradores desta capital. Era isso que a gente queria. E o debate teve essa preocupação, levar até você essa oportunidade para perguntar. Para interagir com os dois candidatos à Prefeitura de Manaus, que vai ser escolhido em definitivo no próximo domingo, no dia 30. E nós vamos continuar com essa preocupação e com esse empenho. No dia 30 de outubro, durante todo o dia, a TV em Tempo. E todos esses profissionais dedicados que você pode confirmar, nós já sabíamos disso, né? Eu já sabia disso. Mas que você pode ver com o resultado esplêndido que foi o debate de ontem, estarão aqui também no domingo. Desde cedo. Desde 5 horas, 6 horas da manhã, que é o horário que todo mundo se encontra aqui e se reúne para ver a abertura de todas as zonas eleitorais. Então, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que no domingo, cobertura de eleições é aqui na TV em Tempo. Durante todo o domingo estaremos aqui até a apuração final, que deve terminar mais ou menos 7 horas, 7 e meia. Então, é importante você ficar ligado conosco, porque nós temos essa preocupação de trazer para você esse olho no olho, esse cara na cara. Então, você que ontem não assistiu o debate, não conseguiu assistir o debate, porque estava trabalhando, estava de plantão, porque só isso justifica você ter perdido esse debate ontem, viu? Você que não conseguiu assistir, não se preocupe, porque ele está na íntegra no YouTube, lá no canal da TV em Tempo. Então, fica ligado, porque você vai poder rever os melhores momentos, ouvir novamente as propostas, saber o que cada um dos candidatos tinha para dizer para o eleitor. Então, amor, esse aqui foi o que a gente preparou para você. Isso tudo aqui, gente. Tudo isso aqui. Todo esse cenário lindo, as urnas pensadas, todas as urnas aqui com as informações que você precisava para poder tirar todas as suas dúvidas. O púlpito que está aqui, olha. E sabe por que eu estou assim, boçal aqui? Sabe por que eu estou assim, metida aqui e vim até vestida de azul, junto com esse cenário todo e com toda essa motivação que a gente viu ontem? E todo mundo estava cedo aqui hoje, viu? Saíram, chegaram em casa quase duas horas da manhã e estava todo mundo aqui cedinho. Ninguém ficou em casa de folga, não. Está todo mundo aqui. Sabe por que eu fiz questão de começar o programa hoje aqui? Porque é uma forma de dizer, bom trabalho. Que trabalho bom que todo mundo fez, hein? Um bom trabalho, porque todo mundo se dedicou. Os nossos motoras que ficaram até de madrugada para entregar todo mundo em casa. As meninas que ajudaram a manter a casa em ordem aqui. E principalmente, estou aqui porque eu estava aqui, eu tive que ficar em casa, porque hoje cedo a gente tinha que estar aqui para poder cobrir aqui o boletim. Acompanhar de casa mesmo o que era que estava acontecendo. Não participei do debate ativamente aqui, como todo mundo fez, mas estava em casa torcendo com toda certeza. E eu não podia deixar passar batido, né? Você que está aí em casa sabe que eu sou enxerida. Eu tinha que vir aqui dar o ar da graça, tinha que vir aqui sentir esse clima, porque muita energia positiva foi despejada aqui, foi jogada aqui na nossa TV em Tempo. E eu tinha que vir aqui captar um pouco dessa energia positiva, viu? Então é por isso que eu estou aqui hoje, para dizer para você como foi ótimo o trabalho. Como esse segundo turno e esse trabalho todo feito por essa equipe maravilhosa elevou essa campanha política. Que às vezes tem algumas coisas assim que a gente não concorda, né? Às vezes está dizendo isso aí, às vezes a gente vê muitos comentários assim, que eu acho que não é muito o que tem que ser dito nesse momento. Mas sabe o que a gente mais ouviu nessas 34, não é Ivan? Nesses 34 mil comentários do Twitter, 35 já agora, viu gente? Nesses 35 mil comentários do Twitter, que o nível foi elevado. Que a gente sabe que tem que ter mesmo uma cutucada aqui, uma varinha ali, né? Para poder fazer a coisa ficar quente, fazer a coisa ficar acalorada. Mas o mais importante disso tudo é o nível. O nível de discussão, o nível de proposta, o nível de... Todas essas discussões que nós tivemos aqui ontem, todas essas propostas. E isso só foi possível porque nós não estávamos aqui para criar discussões, para criar embates que não tivessem nenhum resultado palpável. Nós conseguimos elevar o nível nesse segundo turno porque nós ouvimos o eleitor. Só por isso. Só por causa de você. Você que é eleitor, você que estava aí acompanhando o debate, você que participou, você que foi lá no Facebook, curtiu, fez a pergunta, você que foi lá no Twitter, fez o comentário, você que participou desse debate ativamente. Quem ganhou? Nós ganhamos. Nós da equipe da TV em Tempo e as eleições de 2016 para o município de Manaus. Todos nós ganhamos. E você que perdeu e não conseguiu assistir aí o que foi que aconteceu ontem, os bastidores, não viu o debate, a gente preparou um resuminho para você. A Mariana Rocha e o Anderson Luiz estiveram aqui nos bastidores. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Para você que acompanhou tudo isso, visto de frente, vai poder ver um pouquinho dos bastidores. E principalmente, não se esqueça, no YouTube, o debate inteiro, na íntegra, estará lá disponível para você. Então, mais uma vez, equipe, bom trabalho. Todos os repórteres, produtores, os apresentadores que aqui estiveram, todo mundo que veio fazer a pergunta, a diretoria que estava aqui acompanhando todo mundo, o pessoal da organização da limpeza, as bebelzinhas, a dona Maria, a Lúcia, todo mundo, os motoras que são imprescindíveis. Sem vocês, ninguém tinha voltado para casa ontem, viu? Parabéns! Eu não esperava nada menos do que isso, não. Foi o máximo. Vamos dar uma olhada no que foi que a Mariana Rocha e o Anderson Luiz preparou para você que está aí do outro lado e queria saber o que era que estava acontecendo por trás aqui, os bastidores do nosso debate. Roda para mim. Boa noite, Manaus. A partir de agora, você acompanha o debate da TV em Tempo SBT. O debate começou com perguntas de eleitores indecisos que no estúdio da TV em Tempo questionaram, com os dois candidatos a prefeito de Manaus, assuntos prioritários para o desenvolvimento da cidade. Entre eles, segurança, saúde, educação, meio ambiente, previdência, além de emprego e renda. Caso Leito, qual a sua proposta de incentivo para ações culturais voltados aos jovens de periferia? Eu gostei muito da dinâmica, principalmente da participação das redes sociais. Eu acho que isso inova e prolonga o debate também. E eu, como produtora, coloquei a cultura em pauta. Eu acho que isso foi bem importante. Quatro jornalistas convidados também fizeram questionamentos sobre as propostas dos candidatos para melhorias na cidade de Manaus. A grande vantagem desse debate foi a dinâmica dele e a possibilidade de você ter os candidatos respondendo para os mais variados assuntos de interesse dos eleitores de Manaus, fugindo um pouco dos temas que ficam muito tratados na propaganda eleitoral. Em casa, os telespectadores participaram online por meio do Twitter e do Facebook, tudo em tempo real. Foi uma resposta positiva desse trabalho que todos nós desenvolvemos, mais de 100 profissionais envolvidos no debate. Então a gente ficou contente e o dever cumprido. A proposta que a TV em Tempo tinha, que tinha e que tem, que vai ter eleição agora dia 30, que a gente também vai fazer cobertura de eleição. E o nosso foco sempre é o eleitor. Depois de vários questionamentos feitos durante uma hora e meia de debate, os eleitores puderam conhecer melhor as propostas dos dois candidatos. O debate serve para tirar dúvidas de eleitores que permanecem indecisos e garantir o voto consciente no dia 30, domingo, quando vamos conhecer quem vai governar Manaus pelos próximos quatro anos. Eu procurei fazer um debate muito focado, respondendo as questões de uma forma clara e dentro dos limites da responsabilidade da Prefeitura. Não usei o debate para fazer ataque a ninguém, porque eu acho que as pessoas merecem que a gente aponte o caminho seguro para o futuro da nossa cidade. Gostei do nível, achei que foi um debate em que deu para se apresentar ideias, propostas. As minhas são realizáveis. Eu tenho o dever que a experiência me impõe de apresentar só aquilo que pode acontecer. O grupo Ramaneves de comunicação mais uma vez cumpriu com isenção seu papel de informar. Eu já mediei debates em vários estados, eu posso dizer com certeza que esse foi o mais civilizado que eu já mediei. E eu acho que o que causou isso foi o formato do debate. Essa coisa do candidato falar diretamente com o eleitor, olhando no olho aqui, o eleitor que está diante dele, fez com que fossem discutidas propostas para a cidade. Eu acho que isso ajudou não apenas o eleitor que estava aqui no estúdio, mas também o eleitor que nos viu em casa, nessa grande audiência que o debate teve, para se decidir para o domingo. A gente deu oportunidade realmente para ouvir propostas do candidato. De uma forma ou de outra, a gente conseguiu elevar o nível desse segundo turno. Esse era o nosso grande objetivo. Acho que foi um encontro civilizado, um encontro de ideias muito bem planejado, muito bem mediado. Eu acho que a equipe toda da TV em Tempo, Marcelo Torres, Ivan Nascimento, Cristiano Loureiro, que estiveram junto comigo nesse debate, fizeram um trabalho magnífico. Acho que a gente inovou. Foi uma nova forma de debater política. Agora, resta ao eleitor fazer sua escolha com consciência. Foi isso mesmo que aconteceu. Debatemos política, propostas, mudanças e principalmente conhecimento dos eleitores. Porque é para isso que está aqui a TV, né? A gente está aqui para informar, para trazer muita notícia para você, para trazer informação e deixar você a par do que está acontecendo no cenário político. E principalmente, te dando voz. Isso é o que é mais importante. Eu sempre digo isso no programa. Você tem a voz. Você pode ligar, você pode perguntar, você pode mandar sua foto pelo nosso WhatsApp. Você pode fazer sua pergunta e mandar seu vídeo pelo WhatsApp. A gente está aqui para manter esse contato reto, esse papo reto com você que está aí do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo. São 11 horas e 43 minutos. Mais uma vez, parabéns, equipe. Domingo tem mais para você que gosta de política, para você que quer saber qual vai ser o panorama político do nosso município, na nossa cidade de Manaus. Domingo tem cobertura da TV em tempo durante todo o dia. Você vai perder? Não, né? Você vai ficar de fora dessa? Claro que não. Você que não conseguiu assistir o debate ontem, não se esqueça. Ele, na íntegra, porque vale muito a pena, vai estar disponibilizado no YouTube. Fique ligado, viu? E o YouTube lá no canal da TV em tempo. Tem que se registrar. Se registra lá, que a gente vai estar lá com todas as informações para você, e principalmente com o debate na íntegra. Está aí o endereço aqui na tela, para quem disse que não consegue localizar lá no YouTube, o canal da TV em tempo. É só digitar aí, que vai ser direcionado direto. Parabéns para todo mundo. A gente vai para um rápido intervalo. Domingo tem mais, hein, gente? Domingo tem cobertura da TV em tempo das eleições no segundo turno. A gente volta já já.